Já tudo dorme, vem a noite em meio, a turva lua vem surgindo além. Junto a silêncio só se vê na campa e armojo no cruel bebeu. Depois de um vulto de roupagem preta, no cemitério com vazar entrou. Junto ao sepulcro se corvando a meio, com tristes frases nesta voz falou perdão. Emília, se roubei-se a vida, se fui impuro, fui cruel usado. Perdão Emília, se manchei seus lábios, perdão Emília para um desgraçado. Monstro tirano, pra que eu tenha agora, lembrar-me as mágoas que por ti passei. Lá nesse mundo em que vivi, chorando, desde esse instante em que te vi, e a mãe chegou. A hora de tomar vingança, mas tu ingrato não terás perdão. Deus não perdoa as tuas culpas todas, castigo justo tu terás então. Mas eis que um corpo resbalando a terra, tombou de chofre sob a terra fria. E quando a aurora descontou na lousa, um corpo inerte a dormitar, seria perdão Emília. Que roubei-se a vida e fui impuro, fui cruel usado. Perdão Emília, se manchei seus lábios, perdão Emília para um desgraçado.